Everton Tenta ganhar espaço pra chegar pelo meio Lá vai Everton Falta ali o hábito, marcou Parece que vai pintar o primeiro catão do jogo Recuperação de jogada longa Tentativa do Léo Gagucum O Everton Ganhou, ficou desequilibrado Lá vai Everton Costa Perto da linha de fundo Leonardo já pede embora na grande área Chega Marcos Aureli também Lá vai ele pro fundo Bateu, passou pelo Leonardo Passou também pelo Leonardo Centro avante, normalmente o Pio estaria ali pra fazer Faltou o Leonardo nessa Lá vai Everton Costa de cabeça Tocou no travenção, voltou pra Leonardo Everton Costa fez a bela jogada O lançamento veio longo pra ele Ele tocou Deu no travenção e Leonardo pegou o rebote Pra festa da torcida do Curitiba Trinta e dois minutos Olha, a bola veio do campo de defesa O lançamento longo O Everton Costa estava atento Olha a ligação direta pro ataque Everton Costa recebeu Condição normal de jogo Vai tentar chegar ao Curitiba Dois jogadores na marcação Ele limpou, puxou Pé direito Direto pro gol Direto pra fora Mas que lançamento agora pro Edson Bastos, hein? Pro Edson Bastos, dito É o Tinho Tem que estar sendo atendido E a bola rolando Não sou especialista Mas acho que seria A questão de Colocar pontos ali, né? Olha o... Com o Aloysio Deve ser a proposta de jogo Do Jorzinho Que bom pro Botafogo Zero pro Atlético Goianiense Tá o Everton Dá o drible ali Da enceradeira maluca Agora sim Faz o passe pelo meio De novo o Everton Ele vai pra cima Na marcação do João Paulo A triangulação feita Mais uma vez Partindo pro gol Lançamento pro Everton Costa Vai brigar ali Com o Roger Carvalho E tá valendo, hein? Everton Costa Valeu É o Tinho Everton Costa Na grande área Tentou chutar pro gol Agora desviou Vai pela linha de fundo Primeira chegagem Do Curitiba Você tá vendo O lance Os jogadores do Figueirense Pra cima Do Juizão Querendo a marcação de volta Em cima do Roger Carvalho E os jogadores do Curitiba Querendo A penalidade máxima E aí, Dida? A câmera traz do gol É, a gente vê que a bola bate Não dá a explicar Por que Que o Marcelo Oliveira Barrou O Davi Pelo meio Vem o Leonardo Cabo É bem do Tá Wilson Pra fazer defesa Sobrou Everton Pra fazer o passe Olha o domínio O chute no quinto Aí de novo Pra você ver Repete Põe na tela Que eu quero ver Assistência Do Everton A tranquilidade Fazia parte do grupo Inclusive jogou o primeiro jogo Lá no México Contra o Chivas Everton Costa Ele tá com a bola aí Ó Rafinha Tentou escapado Linha azul Arrumou Pé direito Bateu Everton Costa Pegou o Muriel Curitiba Curitiba já fez As três alterações O Falcão Pode fazer Duas ainda Everton Costa Everton Costa Olha como ele vai Evoluindo bem Caiu ali Rafa Teria um pênalti Do Bolívar Glidson Saiu pelo lado Errado ali O Glidson Agora foi obrigado A fazer a falta Lema vantagem Puta-feira diante do Ipiranga E tá querendo Permanecer no time Só que é o Caxias Quem responde agora Num contra-ataque De velocidade Com o Everton Deixou o Daniel Pra trás Rodrigo vai cercando Everton trava de um lado Trava do outro Agora aparece o Itaqui Recebe o capitão do Caxias Autor do gol Everton O Marcos Rogério Deu um balão Everton se aproveita Falhou a defesa Ele vai ingressar na área Bateu no cantinho Lauro Os Neobolates Tem um começo Impressionante também Com a camisa colorada Aí o lançamento Pra Everton Ele contra o Daniel Lima na área E tá aqui pedindo bola Mais atrás Bem próximo da bandeirinha Do escanteio Aí o Everton Ginga pro lado Tenta sair do Daniel Encontra o espaço Rola a bola pro Itaqui Devolução foi forte E aí o Lauro lá embaixo Tocou na bola Não me pareceu Que houve nada não Everton insiste É valer Sangale Comprovando As suas qualidades As suas características Impressionante O desempenho Espaço Não adianta né Lá atrás o Caxias Bem posicionado Roubou a bola E tome e passa Pro Everton Do jeito que ele gosta De frente pro marcador Avançando por aqui Pra tocar pelo Golat Falta pro Argentina Caxias que é um dos representantes Gaúchos Na série C Do Campeonato Brasileiro Ela cai pra Marcos Rogério Marcos Rogério já dá um balão Rodrigo e Sorondo Os dois contra o Everton Posicionaram-se os dois ali Pra tentar parar o Everton E nisso já teve que voltar lá O Bolat O Fabrício agora Não sei não hein Ele deu a falta Do Rodrigo E o cartão amarelo Pro zagueiro do Inter Mas o Everton Levou vantagem Olha aí ó Como ele Tira pro lado Vai pro outro O Rodrigo puxa pela camisa Não seria Não seria um empate No primeiro tempo Valton Aí o passe lá pro Everton Domina com o peito Já vai procurar Na velocidade Descarregar por aqui Vindo o São Tecido Olha a frente Bolat Itaqui briga Pela posse de bola Já empurra pra Everton Muito valente O capitão E o Caxias Everton Lima Tabela curta Tá com o Everton Foi tocado na entrada Na área Falta pro Caxias Uma boa oportunidade Que vai pintar de novo Pro Itaqui A combinação ó Everton Se reerguendo Que tem o cruzeiro De Porto Alegre Como grande afirmação Também Depois de um começo Vacilante E de um retorno Triunfal Após 32 anos Afastado da elite Everton Ganha ali do marcador Já dentro da área Ele procura fazer um giro O D tava livre De marcação Ele voltou com o No enfrentamento Que vai ter diante Do Jorge Wilstermann A viagem longa Jogo desgastante Na altitude Mas o Inter Querendo O Renato já disse Que gosta muito dele Quer contar com o jogador Por isso está em campo Olha o Everton Vai fazendo boa jogada Chega bem O tiro do Caxias Bola já na área Do Grêmio Chega por ali O Lim Jogada rápida Na pela esquerda Com o Everton Aí chegando lá Rafael Marques Na marcação Everton Passagem rápida E daí pelo Internacional Colocou essa bola Mais atrás Fabio Hockenbach Olha o passe Apertado lá Para o Rafael Marques O Everton Chegou na frente Prende ali O Fabio Hockenbach Antes na troca De passes Do próprio Carlos Alberto Enfim A resposta do Grêmio Começou a acontecer Na iniciativa individual Na iniciativa individual E o Caxias Chamando o Lima Tenta fugir Passa Rádio Com o Gabriel O jogador Deu de presente Para o Everton Sinal que a coisa Não está boa Para o Grêmio Olha o Everton Olha a velocidade Da atacante Fez boa abertura Para o Lima Retoma a posse de bola O time do Caxias Everton Vai levando Na intermediária Partiu para cima Da defesa Cai o Everton Tentou o passe Ali para o Lima Gernei Lá pela esquerda Chamou a tabela Com o Everton Recebeu Gernei Bateu Feito Ele bateu Depois da tabela Com o Everton Vitor Chegou o goleador Bateu Trezado Sobrou no Everton Já seguiu a bandeira Já não vale A pena se adianta todo Mas não há uma alternativa nova Uma modificação De lugar Olha o Everton Deixou para trás O Rafael Marques Vai levando Na camisa 10 Do Caxias Deu um mito Desviou no caminho E o Everton O Douglas mata a jogada Por trás E vai levar o cartão Puxou o jogador Do tiro do Caxão Voltou para correr O Everton Lá pela direita Ele contra o Bruno Colasso Elevado o Everton Vinha se livrando A marcação de mais um Sofreu a falta Agora errou Agora o árbitro Márcio Chagas da Silva Prespitou-se Não esperou Aquele segundinho Da vantagem Que teria o Everton De frente Para o gol do Grêmio O Lisca reclamou Muito disso Aqui no banco de reservas Do Caxias A falta foi cometida Ali pelo Rodolfo O Everton Levantou E foi para o jogo E ficou reclamando Aí Prende a bola Aí Diogo Pertinho E o Everton Marcado pelo Everton Marcado pelo Augusto Insiste na jogada Everton Carregou Levou para a área Olha a bola Tocada para o Valter Ganhou Ganhou o Everton Vai chegar sozinho Na área do Goiás Bateu direto O Valter 40 minutos 40 minutos Conseguiu tirar Do Fabinho E se mandou O passe para ele mesmo Saída do Fábio Que conseguiu tirar FC aqui Você tem mais vantagens Vivo Internet Brasil Brasil conectado É Brasil O Cruzeiro não perde Como visibilante No Brasileirão Desde agosto de 2009 São 12 jogos Com 8 vitórias E 4 empates E a escrita Vai se mantendo Por enquanto Em Porto Alegre Tentativa do Internacional Com o Kleber Everton se apresenta Fábio Santos Na marcação Fábio Corbate No corte Pedro Ken Acabou deixando O braço ali No Everton Que reclamou E levou a pau Pega os estudiantes No Beraril Na quinta-feira Pinte no 15 Vai receber o Abaí Olha a chegada Do Everton Chamou para o pé direito Do Everton De longe Fábio Tem que proteger A minha vantagem Né Marco E deixa o Internacional Perigosamente se aproximar Da área E o Internacional Joga na velocidade Procura justamente Fazer o abafo Na necessidade E a chegada Do Everton Com o Caxias Marcação Everton Ele ganhou do índio Christian Borja Na parede ali Do Wilson Matias E aí ele deixou A bola muito apertada Pro Sorondo O Everton Foi atrás Christian Everton Marcação do índio Andrezinho Em cima do Everton O Caxias Coloca o Internacional No seu campo Olha o Everton Conseguiu tirar ali Do índio O Bruno Silva Vai atrás E comete a falta O Everton Ficou no chão O árbitro Carlos Simon Marcou a falta Do Bruno Silva Que você está revendo aí E o Caxias Vai despontando Muito bem na temporada Grande Para o Internacional Contra-ataque Para o Everton Quase 27 minutos De jogo No segundo tempo Fora do lance O Guinha Azul Atingiu Edenilson Everton perde A bola para o Walter Só que o árbitro Ao fim do jogo Ele acabar não entregando No caso Colocando o cargo À disposição Aí o Marcos Rogério Everton Guinha Azul Na marcação Everton saiu De todo mundo Vai pintar o golaço Everton Ele levou azar No último toque Que jogadaça Do Everton E deu contra-ataque Para o Caxias Mais uma vez Aí o Everton Christian Borja Acompanha Everton Encara A marcação Do Bolívar Já está na área Do Internacional E o partida Tentativa do Cauê Porto do Itaqui Briga pela bola O Pedro Embregava ali Era o Guilherme Na verdade Aí o Everton Ali na área Do São José Só pode ser a volta Do Argel A primeira vez Que ele volta A enfrentar O Caxias E enfrentando Agora dirigindo O São José O Caujogo Jefferson Passa ruim Para o Cauê Veio de ladrão O Everton E só agora Fora do vídeo O Xavier levantou Passa do Everton Para o Gustavo Christian Borja De zagueiro Conseguiu tirar Vai brigar Pela bola ali O Douglas Everton Marcelo Costa Para o Everton Marcação do Cauê O Everton Deixou o Cauê Para trás O ataque Do Caxias Aí o Everton Passagem do Edenilson Que está impedido O Everton Levou para o pé esquerdo Rafael O Marcelo Tem a chance Quase 30 minutos Olha a jogada Do Everton Tirou para dançar O Gustavo Perna esquerda Rafael Numa grande defesa Aí o Marcelo Vem para tentar O toque de cabeça Antes do Jefferson Everton A bola fica Com o time do Caxias Que vence o jogo Por 2 a 0 O Everton Marcou o segundo gol Primeiro foi desse aí Christian Borja Às 6 da tarde Contra o Santa Cruz Que vai ficando Na lanterna Da competição O Altemir Hausmann Que marcou O pênalti Deve E aí